Cristiano Neves, a paixão do Brasil Perdeu o compasso Querendo rever, querendo falar De tudo que sinto Quando estiver ao seu lado Me dê uma chance E faço acreditar E do seu lado ainda sou Capaz de amar Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento É que estou te amando Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Pois estou te amando Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço No momento em que a vi No meu coração perdeu o compasso Me dê uma chance E faço acreditar E do seu lado ainda sou Capaz de amar Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento É que estou te amando Quando você me ouvindo Quando você me ouvindo Quando você deixar Eu entrar neste canto Eu entrar neste canto Vou deixar que você Senção Quando você me ouvindo Quando seוב� Quando você me ouvir Quando continua O meu sentimento é bom Seu desejo te queimar E você me desejar O seu desejo te queimar E você me desejar Telefona aqui eu ouvi pra te dar O meu amor Você me amou De um jeito marcante Que ninguém me faz Depois me deixou, meu mundo levou, eu sofro demais Na segunda-feira tudo é solidão, terça, quarta e quinta aumenta a paixão Na sexta e no sábado eu vou sofrer, e no domingo eu só quero morrer Pera o teu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro pela cidade, se for preciso o mundo, quem é? Só faltarás-te um dia eu encontrar minha felicidade Na segunda-feira tudo é solidão, terça, quarta e quinta aumenta a paixão Na sexta e no sábado eu vou sofrer, e no domingo eu só quero morrer Pera o teu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro pela cidade, se for preciso o mundo, quem é? Só faltarás-te um dia eu encontrar minha felicidade Pera o teu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro pela cidade, se for preciso o mundo, quem é? Só faltarás-te um dia eu encontrar minha felicidade Cristiano Neves Cristiano Neves, a paixão do Brasil Olha só você, me faz assim, me dá carinho e muito mais Olha só você, me enlouquece, meu corpo aquece, isso é bom demais Juro sem você sou um passarinho, longe do seu ninho sem poder voar Mas quando fica comigo, é meu mundo, meu abrigo, minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar, e subir, navegar Nesse amor, nas estrelas, pousar, nesta estação do amor Cristiano Neves, a paixão do Brasil Eu quero ver a noite passar, e subir, navegar Nesse amor, nas estrelas, pousar, nesta estação do amor Cristiano Neves, a paixão do Brasil Juro sem você sou um passarinho, longe do seu ninho sem poder voar Mas quando fica comigo, é meu mundo, meu abrigo, minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar, e subir, navegar Nesse amor, nas estrelas, pousar, nesta estação do amor Eu quero ver a noite passar, e subir, navegar Nesse amor, nas estrelas, pousar, nesta estação do amor Nesta estação do amor Cristiano Neves, a paixão do Brasil Cuida de mim, preciso de alguém E cuida de mim, estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Vem que eu preciso, vou ser bem perto É o que preciso, traz seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, doce amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cristiano Neves, a paixão do Brasil Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Na sua voz Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Cristiano Neves, a paixão do Brasil Nunca pensei que esse amor Tivesse tão forte assim Da forma que começou Fiquei surpreso sim Mas foi o seu jeito E tornou perfeito O momento certo Pra gente se amar Veio do paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida Você foi pousar Borboleta Azul Me fez voltar Sonhar Borboleta Azul Me fez voltar Sonhar Devolveu pra mim Seu sorriso Borboleta Azul Vou carregar essa paixão De Norte a Sul Devolveu pra mim Seu sorriso Borboleta Azul Vou carregar Vou carregar essa paixão De Norte a Sul Borboleta Azul Me fez voltar Sonhar De Norte a Sul De Norte a Sul Vou carregar Vou carregar essa paixão De Norte a Sul De Norte a Sul Minha vida Tão sozinho Só você Que faz a minha vida Mais bonita Você é minha musa preferida Venha me iluminar Quero Eu espero Meu amor Eu quero um dia te encontrar Para sempre ser feliz E te amar E acabar com esta minha solidão Cristiano Renas A paixão A paixão do Brasil Só você Que faz a minha vida Mais bonita Você é minha musa preferida Venha me iluminar Quero Eu espero Meu amor Eu quero um dia te encontrar Para sempre ser feliz E acabar com esta minha solidão Quero Eu espero Eu espero Meu amor Eu quero um dia te encontrar Para sempre ser feliz E te amar E acabar com esta minha solidão Quero Eu espero Eu espero Meu amor Eu quero um dia te encontrar Para sempre ser feliz E acabar com esta minha solidão Cristiano Renas A paixão do Brasil Eu toco Eu toco essa guitarra Para te convencer E um amor assim Não pode esquecer Tanta paixão Na cama Na cama a gente delirava De tanto prazer Como pode esquecer O que a gente viveu Noites de amor Ouvindo esse som Ouvindo esse som Era tão bom Em casa, no carro Na estrada Nos dois a nos amar Aumenta o rádio Que eu vou tocar Pra você lembrar Se ouvir esse som Eu sei Você vai voltar Escute esse solo E lembre o que romou Tantos momentos lindos Do nosso amor Meu coração Gente de saudade E tanta dor Como pode esquecer O que a gente viveu Noites de amor Ouvindo esse som Era tão bom Em casa, no carro, na estrada Nos dois a nos amar Aumenta o rádio Que eu vou tocar Pra você lembrar Se ouvir esse som Eu sei Você vai voltar Cristiano Neves A paixão no Brasil Como pode esquecer O que a gente viveu O que a gente viveu Noites de amor Ouvindo esse som Era tão bom Era tão bom O que a gente viveu O que a gente viveu O que a gente viveu Está estampado Está estampado no rosto E não é segredo Antes quase não entrava Na porta do bar Hoje é bem diferente Hoje é bem diferente Não consigo sair De repente De repente Que o homem não chora Com certeza Na vida Não conheceu o amor Não conheceu o amor Meu Deus Eu estou em pedaços Porque fui atropelado Pela carreta paixão Carregada de amor De repente ela chegou E mudou minha vida Paixão proibida Veja só Veja só no que dá Paixão proibida Veja só no que dá Meu Deus O que eu faço agora Quem disse que homem não chora Com certeza na vida Não conheceu o amor Não conheceu o amor Meu Deus Eu estou em pedaços Porque fui atropelado Pela carreta paixão Carregada de amor Por a carreta paixão Carregada de amor Por a carreta paixão Carregada de amor Oi paixão Oi paixão Cristiano Naves Pra você Madrugada de amor Madrugada em meu olhar Madrugada em meu olhar Caio a chuva sem parar Reclamo O vento bate no portão Mas rio no meu coração Te chamo Fecho os olhos Fecho os olhos Pra dormir Sonho com você E aqui Engano Dez minutos Sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo Pede o céu Pra ficar juntinho Ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igualzinho Igualzinho A lua e o sol Eu e você Sobrio em sol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na boca O sabor do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando O meu corpo Pede o céu Pra ficar juntinho Ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igualzinho A lua e o sol Eu e você Sobrio em sol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na boca O sabor do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Cristiano Reves A paixão do Brasil Meu amor Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Veio tanto pra dizer 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 que meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem Tristeza ao meu redor Que a sua ausência Me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Hoje eu sei Que a sua vida É aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Cristiano Neves A paixão do Brasil Hoje eu sei Que a tua vida É aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Cristiano Neves A paixão do Brasil Minha amiga Senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga Senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem o sol Mas tem o sol Como amigo Traga o que é seu E vem morar Comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Nega senhorita Vem morar comigo Nega senhorita Vem morar comigo Oh, senhorita Cristiano Neves Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem o violão que é pras doites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, oh senhorita Comigo, oh, oh, comigo Cristiano Neves A paixão no Brasil Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vai saudade Vê se troca Vê se troca Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Deitado ali na cama do hospital Rezando e meditando Vendo a equipe Pedir profissionais Tão bem de me cuidando Quando desanimo Uma força me anima Se estou pra baixo Ela me bota pra cima A toda hora A toda hora o anjo vem e me ajuda Quando penso que é o fim Ele vem e me cura Estando aqui Estando aqui diante dos seus olhos mais uma vez Fim me cantando Fim me cantando pra vocês Fez eu esquecer o dia triste Deus ouviu aquela oração que você fez pra mim Se você tá me vendo hoje aqui É a prova viva É a prova viva que Deus existe Ele me ama e de mim não desiste Deitado ali na cama do hospital Rezando e meditando Vendo a equipe de profissionais Tão bem de me cuidando Quando desanimo Uma força me anima Se estou pra baixo Ela me bota pra cima A toda hora o anjo vem e me ajuda Quando penso que é o fim Ele vem e me cura Estando aqui Diante dos seus olhos mais uma vez Fim me cantando pra vocês Fez eu esquecer o dia triste Deus ouviu aquela oração que você fez pra mim Se você tá me vendo hoje aqui É a prova viva que Deus existe Ele me ama e de mim não desiste Cristiano Neves A paixão do Brasil Aquela noite Ficou na mente Marcou pra sempre Meu coração O seu jeito O seu jeito que me toca Me deixa louco De paixão De paixão Eu não mandei Lavar os lençóis Pra lembrar de nós Pois você faz amor Como ninguém faz Pra sempre Marcou Não esqueço Jamais Você faz amor Como ninguém faz Que pena que vem Me apaixão Me apaixona Me apaixona e se vai Cristiano Neves A paixão No Brasil Eu não mandei Eu não mandei Lavar os lençóis Pra lembrar de nós Pra lembrar de nós Pois você faz amor Como ninguém faz Pra sempre Marcou Não esqueço Jamais Você faz amor Como ninguém faz Que pena que vem Me apaixona e se vai Você faz amor Como ninguém faz Marcou meu peito E não tem jeito De se esquecer Ei Brasil Cristiano Neves Pra você A paixão No Brasil Nenhuma carta Pra lembrar Nenhum anjo Pra me ajudar Será que já Me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes Eu falei Pra que você Não me iludisse Assim E me deixou Sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde estás Diga pra mim Qual a razão Desta triste solidão Desta triste solidão Cristiano Neves Cristiano Neves A paixão Fale agora Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim Aonde estás Diga pra mim Qual a razão Desta triste solidão Desta triste solidão Desta triste solidão Meu grande amor Amor, diga pra mim aonde estás, diga pra mim qual a razão, desta triste solidão. Cristiano Reves, a paixão vazia. Hoje eu penso em você, em como éramos tão próximos. Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez. Hoje somos assim. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Cristiano Reves, a paixão vazia. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez. Hoje somos assim. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Se não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. Oi Brasil, Cristiano Reves. Pra você. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Cê gosta é vá conquistar. Ah, agora como eu fico nessa casa. Com um sorriso ou um choro no rosto. Cê vem aqui e me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Pra esse erro gostoso. Pra esse erro gostoso. Ah, agora como eu fico nessa casa. Com um sorriso ou um choro no rosto. Cê vem aqui e me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Pra esse erro gostoso. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Cê gosta é vá conquistar. Ah, agora como eu fico nessa casa. Com um sorriso ou um choro no rosto. Cê vem aqui e me acostuma errado. Cê vem aqui e me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Pra esse erro gostoso. Ah, agora como eu fico nessa casa. Com um sorriso ou um choro no rosto. Cê vem aqui e me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Pra esse erro gostoso. Cristiano Reves. A paixão do Brasil. Hoje eu queria ser. Seu espelho pra quebrar na sua frente. Na primeira passada de batom. Queria ser seu motorista. De aplicativo só pra cancelar sua corrida. E te deixar na mão. Queria ser o segurança da Boaz pra falar. Ingressos esgotados. Seu nome não está na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você. Suas amigas vão torcer. A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim. Sem querer. Sem querer. Você de namorado, moça. Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair. É nessa hora que você vai sair feito louca. Esquecer da bebida das amigas da moça. E me ligar dizendo me buscar. Te amo, me perdoa. Você de namorado, moça. Queria ser o segurança da Boaz pra falar. Ingressos esgotados. Seu nome não está na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você. Suas amigas vão torcer. A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim. Sem querer. Você de namorado, moça. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca. Esquecer da bebida das amigas da moça. E me ligar dizendo me buscar. Te amo, me perdoa. Você de namorado, moça. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca. Esquecer da bebida das amigas da moça. E me ligar dizendo me buscar. Te amo, me perdoa. Você de namorado, moça. Todo mundo tem quem ter væząd doesn't. Você es um tempo e ambos vai falar. Você é um tempo. Tudo bom. Você tem banho em back. Então você vai te ajudar. Você tem banho em casa. Você é um tempo e não vai deixar. Você tem banho, você vai ficar verlinha, então vai. Você tem banho eu morrer antes, Você tem banho em casa?